Oh Senhor, vem visitar-me e alentar a minha fé Eu desejo consagrar-me e alcançar de te bercer Com o Espírito divino, vem Jesus me batizar Aos teus pés eu me inclino e te rogo sem cessar Oh vem Senhor, com teu dom me consolar Oh Jesus, és minha sorte, és a minha salvação Faz-me firme, faz-me forte pela tua santa unção Com o Espírito divino, vem Jesus me batizar Aos teus pés eu me inclino e te rogo sem cessar Oh vem Senhor, com teu dom me consolar E ao fim serei ditoso, pois contigo estarei No teu reino glorioso, face a face te verei Com o Espírito divino, vem Jesus me batizar Aos teus pés eu me batizar Aos teus pés eu me inclino e te rogo sem cessar Oh vem Senhor, com teu dom me consolar Aos teus pés eu me inclino e te rogo sem cessar Aos teus pés eu me inclino e te rogo sem cessar E aí